Hoje, finalmente, a gente vai testar aquele tal de ar condicionado indiano. Aquela montagem tosca que, teoricamente, substitui um ar condicionado de verdade e resolve o problema do calor de uma vez por todas. Tudo bem na teoria, né? Vamos ver se na prática a história é a mesma. E-mail do Vinícius Camargo, salve, salve Vinícius. Faz um vídeo pra gente falando do ar condicionado indiano e se ele funciona, pois os indianos passam calor danado, passam mesmo, e eles inventaram essa técnica que só utiliza tijolo, água e vento. Vi uns vídeos no YouTube sobre montam pra gente bacana e fala sobre o funcionamento. Fechou? Vamos testar esse negócio. Pra quem nunca ouviu falar nessa giringonça é o seguinte, tem um monte de vídeo viral na internet de alguns ares com ares, qual que é o plural de ar condicionado, né? Áreas condicionados que as pessoas fazem na Índia e que teoricamente eles funcionam bem usando só algumas coisas furadas e um ventilador ou vento. O que a gente vai fazer hoje é o jeito mais fácil desse ar condicionado que são alguns tijolos furados, vai um pouco de água em cima deles e depois o ventilador assopra por trás e teoricamente o que sai do outro lado é um ar geladinho. Será que isso faz algum sentido? Pior que faz, faz algum sentido. Se você pegar um tijolo desse molhar, no momento em que a água começa a evaporar, ela vai roubando o calor do ambiente, ou seja, esfria o tijolo de fato. E se você passar por dentro do tijolo, teoricamente aquele ar vai sair meio gelado do outro lado, porque o tijolo vai funcionar ali como se fosse um radiador de um carro, como se fosse o cooler de um computador. É mais ou menos aquele princípio da moringa, sabe? Aquele reservatório de água, aquela jarra de cerâmica que as pessoas usam e que a água começa a vazar um pouquinho pela cerâmica e evaporar. Quando ela evapora, ela gela o conteúdo que tá ali dentro da moringa. O problema é que tudo na natureza tem uma troca. Não é tudo tão simples assim. Ninguém fala nesses vídeos virais que rola aí no Facebook, no Tik Tok, mostrando esse ar condicionado, que depois de um tempo, provavelmente a sala vai ficar cheia de vapor de água e esse vapor vai começar a condensar em algum lugar. E se ele for condensar, ele vai começar a devolver a energia que ele roubou. E aí a sala vai esquentar de novo ou então o ar vai ficar muito cheio de vapor e isso pode ser incômodo também pra gente. No fim das contas, então, a gente pode ter um pouquinho de mofo sendo criado onde não tinha porque vai criar mais umidade do que o natural e também pode ficar um pouco desagradável como acontece em algumas cidades que são muito quentes e muito úmidas. Manaus, por exemplo, uma cidade em que você sente muito calor, um calor mais desagradável do que você sentiria num lugar mais seco, tipo Teresina, por exemplo. Mas chega de falar, a gente tá com teoria demais, vamos montar isso aí e ver na prática mesmo se vai gelar alguma coisa, se vai mofar tudo o escritório. Vou montar uma espécie de muro aqui usando sete tijolos, vai dar mais ou menos a altura do ventilador. Depois eu preciso encher duas garrafas pet de água e com outro pote ainda dá uma bela encharcado nos tijolos. Você pode ver que eles absorvem muito bem a água e isso é legal pra gente. A gente jogou quatro litros de água e dentro da bacia não tem quase nada. O tijolo chupou quase tudo. Agora, em cima dos tijolos, eu vou colocar essas duas garrafas pet e elas estão tampadas. Isso é muito legal porque eu consigo furar a garrafa e a pressão atmosférica praticamente não deixa a água sair. Só vai sair no momento em que eu abrir um pouquinho a tampa e aí eu tenho um certo controle de quanta água eu deixo sair. Ó, no começo até sai um pouco de água, mas vai diminuir. Tá parando. É, se a pressão amassar a garrafa não vai parar não, vai vai vazar bastante. Mas tudo bem, essa água pra vazar mesmo porque é importante manter o tijolo úmido. É legal, quer ver, ó, quando eu furar vai aparecer um jarrinho de água aqui, quer ver? Olha que legal, essa aqui, essa aqui tá praticamente parou de vazar. Eu vou abrir a tampa, olha a diferença. Ó. É um eletrodoméstico meio meio perigoso, viu? Vamos começar a testar, eu tenho um termômetro aqui que mede inclusive a umidade relativa do ar, mede a quantidade de gás carbônico que tá no ar e nesse momento essa sala tá em vinte e um ponto nove graus Celsius. Antes de testar com esse ar condicionado, vamos colocar só o ventilador pra ver se muda essa temperatura de algum jeito, pra saber se o ventilador de fato faz cair a temperatura ou ele só faz cair a nossa sensação de temperatura. Ó, já subiu pra vinte e dois, tá esquentando a sala aqui. Só o fato de eu segurar já tá fazendo subir a temperatura, vinte e dois ponto um. A gente coloca em cima de alguma coisa pra segurar. Vinte e dois ponto dois, eu vou ligar o ventilador e deixar cinco minutos rodando aqui, vamos ver se dá alguma diferença nessa temperatura. Cinco, quatro, três, dois, um, foi. Vamos ver? Vinte e um ponto um, deu zero ponto nove de diferença. Em tese, o ventilador nem altera a temperatura do ar. A gente sente esse geladinho quando o ventilador tá ligado, porque o ar bate na nossa pele, faz a umidade da nossa pele evaporar e aí sim, a nossa pele diminui a temperatura, a gente tem essa sensação geladinha do ventilador. E é exatamente isso que a gente quer fazer no tijolo, no momento em que o ventilador bater no tijolo ou com água, faz a umidade do tijolo evaporar, teoricamente o tijolo vai ficar geladinho. Eu acho que esse zero ponto oito que acabou caindo é porque eu tava manipulando o termômetro, por isso ele podia estar numa temperatura um pouquinho maior do que o ambiente ou então o ar que tava em volta do termômetro naquele momento tava um pouquinho mais quente, no momento em que o ventilador homogeniza o ar, né? Mistura todo o ar da sala, pode ter caído um pouquinho, mas essa diferença é bem pequena, se for isso que o ar condicionado fizer, vai ser muito pouco, ele tem que cair mais, né? Ó, já faz uns dois minutos que a gente desligou e a temperatura não subiu. Isso quer dizer que realmente não era muito bem o ventilador que tava alterando a temperatura. Vamos testar o o ar condicionado em dia. A sensação é bem geladinha, agora eu não faço ideia se eu tenho alguma diferença do ventilador sem nada, porque também era geladinho quando só o ventilador tava ligado. É o termômetro que vai dizer pra gente. A gente tá começando agora em vinte e um ponto um. A gente sabe que a temperatura da sala tá mais ou menos vinte e um, entre vinte e um e vinte e dois. Vamos esperar dar cinco minutos? Coloca nos comentários o que que cê acha que vai acontecer de fato, se realmente a gente vai conseguir ver uma queda na temperatura marcada pelo termômetro ou então as pessoas que fizeram esse negócio foram sugestionadas pelo ventilador, porque o ventilador sempre traz essa sensação de frescor e talvez na prática não faz diferença se ligar o ventilador com o tijolo na frente ou sem tijolo. Uma coisa interessante do tijolo é que ele cria uma área de contato muito grande entre o vento e a água, né? A gente tem esses furinhos aqui que parecem mesmo radiador, então isso faz com que evapore muito mais água do que se você colocasse um objeto com menos furos aqui na frente, né? Um tijolo com furos maiores ou simplesmente um objeto molhado. Rapaz do céu! Deu uma diferencinha aqui. Vem cá ver. Vinte ponto um, baixou um grau de fato, deu diferença no termômetro. Não é uma diferença do outro mundo, assim, um grau não é muita coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais cinco minutos aqui pra ver se cai mais ainda. A sensação que a gente tem é que a sala tá de fato esfriando um pouquinho. Vamos ver, mais cinco minutos. Já deu certo. Dezenove ponto nove. A gente conseguiu baixar um ponto dois graus Celsius. Pro negócio assim ultra tecnológico nesse, eu acho que é razoável, é bacana, mas tem um detalhe. Não sei se você reparou na umidade relativa do ar. Lá no começo do vídeo, quando eu peguei esse negócio pela primeira vez na mão, ela tava em setenta e sete por cento. Agora, ela já tá em oitenta e seis. Ou seja, tem muito mais água no ar do que tinha no começo. Isso quer dizer que daqui a pouco a gente vai chegar numa saturação aqui, não, a água vai ter dificuldade pra evaporar e esse negócio não vai funcionar direito. Ou a gente vai ter água condensando nas paredes, nos aparelhos eletrônicos ou alguma coisa assim e aí a umidade do ar não vai aumentar tanto, mas vai aumentar a umidade da parede ou de alguma coisa. Todos esses problemas de umidade que eu falei, eles poderiam ser resolvidos se você fizesse essa geringonça no ambiente um pouco mais aberto, com a janela do seu quarto aberta, por exemplo, ou até na garagem, sei lá, e você colocasse o vento chegando até você. Aí você ia sentir um vento mais geladinho do que o normal, porque de fato faz cair um pouco a temperatura e essa umidade do ar que vai começar a atrapalhar, ela vai embora no ambiente e você não vai sentir diferença nenhuma. Conclusão final sobre esse negócio aqui. Primeiro, funciona, fez a temperatura cair, não fez a temperatura cair muito, então não é super eficiente, faz uma lambança de desgranhenta e pode deixar o seu ambiente um pouco mais úmido do que você gostaria. Se você quiser que a gente teste alguma coisa que tá fazendo sucesso aí, você tem uma certa dúvida se pode ser verdadeiro ou não ou queria uma explicação sobre aquilo, deixa aí nos comentários que a gente faz, fechou? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente cê tá interessado em diminuir a temperatura da sua casa. A gente já fez uma experiência muito legal que é saber se o ventilador funciona melhor, se ele tiver virado pra dentro da casa ou pra fora da casa. É uma experiência bem completinha, vale a pena assistir.